Por que vocês não vêm fazer aqui uma matéria a respeito da lotérica de Brasil Novo? Porque eu paguei um boleto dia 21, às 11 horas e 51 minutos. Até o meu boleto não caiu lá na conta lá, porque eu fui na La House, né? Porque eu tinha que puxar outro documento através desse boleto. Aí lá tá como que eu tivesse devedor ainda deste boleto. O relato é de um morador da área rural de Brasil Novo que pagou essa conta. De quase 3 mil reais. O pagamento está confirmado pelo recibo emitido pela lotérica, com a data de 20 de junho de 2023. Mas de acordo com um denunciante, ao checar junto ao sistema se o valor devido estava realmente pago, ele recebeu a confirmação que a dívida segue ativa. Preocupado, ele informou que retornou à casa lotérica para pedir informações e que recebeu como resposta que a agência está sem sistema desde então. O sobrinho fala que sem previsão ainda o sistema, desse jeito. E os boletos que eu paguei lá foram valores altos. Valores altos que eu paguei lá, quase 5 mil reais. Que é documento de carro, eu paguei as multas, né? Para depois liberar para tirar o boleto para pagar o IPVA. Aí fui na La House aí na cidade, Altamira aí, que eu fui na Altamira hoje. Ainda tá lá, devedor ainda. O problema se arrasta há duas semanas e vem tirando o sossego de vários moradores que dependem da lotérica para receber e fazer pagamentos. E eles falaram que tá fora do sistema e ontem nós fomos lá, um monte de gente não resolveu. Hoje eles falaram que ia funcionar, já fomos lá de novo e não funciona. Hoje eles falaram que tá esperando um técnico. E é essa luta, viu? Quem vive no município de Brasil Novo e precisa receber o seu benefício, por exemplo, está sendo obrigado a enfrentar uma viagem de 40 quilômetros até aqui, Altamira, para receber o seu Bolsa Família. Acontece o mesmo com quem tem uma conta para pagar, um boleto, por exemplo, e não sabe lidar com os aplicativos dos bancos. Algo bem comum entre pessoas mais idosas e quem mora na área rural. Por telefone, uma funcionária da agência informou que um técnico veio fazer os ajustes nos equipamentos e no sistema e que os atendimentos devem retornar o mais rápido possível. Sobre os pagamentos feitos e que seguem como não pagos, a funcionária informou que a agência não recebeu nenhuma notificação da Caixa Econômica Federal sobre erros de pagamentos ou boletos retornados.